Os garimpeiros que estão nos escutando, se eles querem saber, por exemplo, é muito importante a gente primeiro ressaltar a diferença entre os garimpos. A gente tem três tipos de garimpo, basicamente. Ou melhor, três tipos de garimpo, não, três tipos de áreas onde podem ser garimpadas. Os ilegais. Quais são aqueles garimpos ilegais? Aqueles garimpos que naquele mapinha que a gente estava vendo antes não tem possibilidade nenhuma de ser regularizado. Então eles estão ilegais, não tem nada, não é ponto de GPS, é só mudança de legislação para que ele possa ser regularizado. Se ele está numa área dessa, infelizmente não há nada que possa ser feito. Os irregulares. Os irregulares são todos aqueles que eles estão numa área onde ele poderia ter a sua permissão de lavar garimpeira e ele não tem por algum motivo. Ou por vontade própria, que é muito pequeno os casos hoje em dia, ou até mesmo por algum problema do governo. E o terceiro que são os legais, os legalizados, aqueles que já possuem seu título. Então hoje, se o garimpeiro quer saber qual situação que ele está, primeiro ele tem que procurar uma consultoria, ou ele pode ir direto na Agência Nacional de Mineração ou na Secretaria que eles vão indicar qual é o melhor caminho. Mas é ter uma localização, ter um ponto de GPS da sua área. Pode ser uma localização fixa pelo WhatsApp. O cara pode tirar um offline. É aí que entra empresas como a Geoconsult. Sim, é. O nosso início da prestação de serviço. Vocês fazem toda a assessoria para o... O início da prestação de serviço é esse. É identificar o local onde está acontecendo aquela extração mineral. Beleza, mandou o ponto de GPS. Está fora de terra indígena, fora de parque nacional, fora de flona? Então vamos ver como está o processo minerário ou se está livre a área. Se estiver livre, aí entra onde o Wesley disse. Entra com requerimento, um pedido de lava garimpeira junto à Agência Nacional de Mineração. A gente vai demorar uns dois meses para analisar isso mais ou menos. Nos últimos três anos está sendo esse o prazo. Eles vão emitir a certidão de aptidão. Com aptidão, busca licença de operação. Município, se for municipal, até 500 hectares. E se estiver dentro de mais um município-estado, ou áreas maiores de 500 hectares. O estado vai dar, vai fazer todo o checklist, vai ter que cumprir uma série de obrigações. Ele vai te dar a licença de operação. Com essa licença de operação, você protocola ela na Agência Nacional de Mineração. E a agência, mais um mês no máximo, vai olhar a licença de toqueia e publica o título no Diário Oficial da União. Então o garimpeiro vai estar legalizado com o título de permissão de lavar garimpeira e uma licença de operação válida. Só um adendozinho, quando você puxa o ponto de GPS do garimpeiro e ele está em uma área onerada, que é o nosso tema, aí que vai para aquela questão. Ou ele vai ter que esperar entrar em disponibilidade, ou ele vai ver se o titular daquela área é um processo ativo, para ele tentar conversar, se autoriza. Por exemplo, tem muito caso de mineradora, que a gente tem um vará de pesquisa ativo aqui na região. E aí você tem que pedir uma anuência para essa mineradora. Então existe uma série de braços que vai ramificando conforme a situação de onde o garimpeiro está. Mas se estiver livre, é simples, é rápido, não é caro, como foi vendido muito antigamente. Tá, você falou então que não é caro. De quanto que a gente está falando, mais ou menos, para aquele cara que tem um sonho mesmo de trabalhar legal? 20 mil reais, menos de 20 mil reais hoje. Olha só, 20 mil reais, o cara consegue... É muito acessível. Pelo que tu falou aí, 12 meses uma coisa, um mês outra, uns 4 meses mais ou menos? Na melhor das hipóteses, 4 meses, 4, 5 meses. Na melhor das hipóteses, 4, 5 meses. E é muito demorado ainda, para o que a gente precisa.